Música Seu passado de abertura O que ela passou Pensei em um preconceito Com a dor que me acendei Um mês e pouco mais tarde Quando ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Foi embora desta casa Que do seu amor Pra dizer que esta verdade Eu nunca te vejo O seu pão em sua casa Foi que eu fiquei Foi uma tarde tão triste Quando ela partir A curva daquela estrada É então subir É que o tempo foi nascer E vale outro medo quer E eu te amo dizer Nenhum ano é Mas um dia sem motivos É uma final eu Foi embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te vejo Eu nunca te vejo O seu pão em sua casa Foi que eu fiquei Eu nunca te vejo 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 Obrigado.